Olá pessoal, aqui é o Lucas do The Lord of the Miniature. Neste vídeo, irei ensinar para vocês os conceitos básicos para se jogar Warhammer 40,000 na sua oitava edição. Unidades As miniaturas se movem e lutam em unidades, formadas de uma ou mais miniaturas. Uma unidade tem que ser posicionada ou terminar qualquer tipo de movimento, mantendo a coesão. Ou seja, cada miniatura deve estar a 2 polegadas na horizontal ou 6 polegadas na vertical de outra miniatura da mesma unidade. Se algum efeito fazer com que a unidade fique fora de coesão durante a partida, ela deve retomar esta coesão na próxima vez que a unidade se movimentar. Ficha de dados Todas as miniaturas possuem uma datasheet, uma ficha de dados que traz todas as suas características e regras. Aqui temos a ficha de dados da unidade Inceptor Squad. Temos o nome da unidade, o Battlefield Row, que é o seu papel dentro do exército, o seu Power Level, que representa o custo inicial para recrutar esta unidade, as características da unidade, a sua composição e equipamentos iniciais, as informações sobre os armamentos, as habilidades e regras especiais, as palavras-chave relacionadas à facção e as palavras-chave genéricas. Rodada de batalha As partidas são divididas em rodadas de batalha, Battlegrounds. Uma partida possui, normalmente, de 5 a 7 rodadas, mas existem condições que podem levar a um término antecipado da partida, como no caso de algum dos jogadores não possuir mais miniaturas no campo de batalha. Cada rodada é dividida em dois turnos, um para cada jogador, que vão se alternando até o final da partida, sendo que o jogador que iniciar o primeiro turno da primeira rodada de batalha irá iniciar todas as subsequentes rodadas. Cada turno é composto por 6 fases. Fase de movimento, fase psíquica, fase de tiro, fase de carga, fase de combate, fase de moral. Fase de movimento Na sua fase de movimento, você irá mover todas as unidades que você desejar. Escolha uma das suas unidades presente no campo de batalha e mova cada miniatura que deseje desta unidade. Terminando o movimento, você escolhe outra unidade e repete o processo, até todas as suas unidades terem movido. Importante saber que nenhuma miniatura pode se mover mais de uma vez na fase de movimento. Uma miniatura pode ser movida em qualquer direção, a uma distância máxima igual ao seu valor de movimento presente na sua ficha. Por exemplo, essa unidade de esquadrão tático de Dark Angels tem um valor de movimento de 6 polegadas. Então, podemos mover qualquer miniatura a até 6 polegadas da sua posição inicial. Você pode realizar uma medição a qualquer momento e as distâncias sempre são medidas da borda da base da miniatura. No caso de miniaturas que não possuem bases, como é o caso de vários veículos, use um ponto que deseje da miniatura. Lembrando-se, entretanto, que nenhum ponto da miniatura pode se deslocar mais do que o valor de movimento da miniatura. Por exemplo, esta Ghost Arc dos Necrons tem um valor de movimento de 12 polegadas. Então, quando for movimentá-la, tem que se atentar para que nenhuma parte se movimente mais do que 12 polegadas. O movimento não pode ser feito através de outras miniaturas que não sejam da mesma unidade ou através de alguns elementos de cenários, como paredes, mas pode se mover verticalmente para escalar ou subir algum cenário. Consulte as regras para cada elemento de cenário para mais informações. Finalmente, o movimento não pode fazer com que as miniaturas de sua unidade fiquem a 1 polegada ou menos de qualquer miniatura do adversário. Avanço Ao escolher a unidade que irá se movimentar, você pode decidir que esta unidade irá fazer um avanço, Advance. Fazendo isso, a unidade poderá se mover um valor adicional entre 1 a 6 polegadas. Lance um dado e o resultado será a distância adicional de movimento para a unidade. Entretanto, uma unidade que avance não poderá atirar ou realizar uma carga neste turno, a não ser que possua alguma regra especial que permita isso. Retirada As unidades que começarem a fase de movimento a 1 polegada ou menos de uma miniatura inimiga podem se mover, mas terão que realizar um movimento especial chamado Retirada. Falling Back Se escolher fazer isso, a unidade se move normalmente, devendo, entretanto, terminar o movimento a mais de 1 polegada de qualquer unidade inimiga. Porém, ao se retirar, não poderá fazer um avanço, atirar ou realizar uma carga neste turno. Voo Algumas unidades possuem a palavra-chave Fly. Isso permite que a unidade possa passar sobre outras miniaturas, aliadas ou inimigas, desde que não termine o movimento por cima delas, ou termine o movimento a 1 polegada ou menos de uma unidade inimiga. Permite também atravessar obstáculos e se movimentar verticalmente, como para atingir o segundo andar de uma ruína, por exemplo. Além disso, a unidade que possui a palavra-chave Fly pode atirar quando realizar um movimento de retirada, Falling Back. Algumas miniaturas com a palavra-chave Fly possuem dois valores de movimento. O primeiro é uma distância mínima que a miniatura tem que se mover durante a sua fase de movimento. Caso não consiga mover esta distância mínima, ou caso o movimento force a miniatura a sair do campo de batalha, a miniatura é retirada do jogo como se tivesse sido destruída. Reforços Para as unidades, possui uma habilidade especial que permite que elas entrem no campo de batalha depois da partida iniciada. Caso possua alguma unidade com este tipo de habilidade, você poderá manter esta unidade em reserva, ou seja, não irá posicioná-la no início da partida. Assim, ao final de qualquer fase de movimento, você pode usar a habilidade desta unidade e posicioná-la na mesa, seguindo as instruções descritas na ficha de dados da unidade. Por exemplo, esta unidade de Deathwing Terminators possui a regra Teleport Strike, que permite que eu posicione a unidade no final da fase de movimento, em qualquer lugar do campo de batalha, desde que esteja a mais de 9 polegadas de unidade inimiga. Como os reforços chegam no final da fase de movimento, eles não poderão se mover nesta fase de movimento, nem mesmo avançar, apesar de se considerar que eles se moveram durante a fase de movimento. porém, a unidade poderá agir normalmente no restante do turno, atirando e realizando cargas. Uma unidade que não entre até o final da partida é considerada como se tivesse sido destruída. FASE PSÍQUICA A fase psíquica é dividida em quatro etapas. Escolha o Psyker e um dos poderes que ele pode lançar. Faça o teste psíquico, o inimigo tenta bloquear o poder da Night Witch, manifeste o poder, repita o processo até ter lançado todos os poderes disponíveis que você queira lançar com seus Psykers. O Psyker é uma unidade que possui a palavra-chave Psyker na sua ficha de dados. A ficha informará quantos e quais são os poderes que o Psyker terá. Normalmente, cada facção possui uma lista de três poderes exclusivos, além de um quarto poder que é comum para todos os Psykers de qualquer facção, Smite. Por exemplo, este Hive Target vai lançar o poder Smite contra essa unidade de espadão táticos de Dark Angels. ele faz o teste Psy. Ele lança dois dados e soma o resultado. Se o valor for maior do que o valor de carga do Warp, o Warp Charge do poder, que neste caso é de 5, o poder será lançado. Se o resultado deste lance for um duplo 1 ou duplo 6, o Psyker que lançou o poder sofrerá dos perigos do War, Perils of the War. Recebendo, então, de 3 ferimentos mortais, Mortal Wounds. Se o Psyker morrer em virtude destes ferimentos, cada unidade que estiver a 6 polegadas ou menos irá receber imediatamente de 3 ferimentos mortais. Falaremos sobre os efeitos dos ferimentos mortais mais à frente, na fase de tiro. Voltando ao exemplo, o Hive Target conseguiu, então, manifestar o poder. Entretanto, há um Librarian dos Dark Angels a 24 polegadas deste Hive Heart. Assim, ele tem a possibilidade de tentar bloquear este poder, The Night Witch. Ele não precisa ter linha de visão e não mesmo ser o alvo do poder. Ele só precisa estar a 24 polegadas do Psyker que está manifestando o poder. Para isso, ele lançará dois dados e, se o resultado dele for maior do que o resultado do teste Psyk, ele conseguirá anular os efeitos do poder. Caso contrário, os efeitos do poder Psy são resolvidos. Depois de resolver o poder, repita o processo até que todos os Psyks manifestem os poderes que você desejar. Por exemplo, poderíamos escolher este Zone Throw para lançar um poder que ele possui ou mesmo escolher o Hive Tyrant para manifestar um segundo poder, visto que ele pode lançar até dois poderes específicos por turno. Entretanto, se desejar fazer isso, terá que ser um poder diferente. Ele não pode lançar mais de uma vez o mesmo poder no mesmo turno, mesmo que tenha falhado na tentativa de lançá-lo anteriormente. Além disso, nas partidas competitivas Matched Play, um exército só pode lançar uma vez cada poder por turno, ou seja, dois Psykers do mesmo exército que possuam o mesmo poder específico não podem tentar manifestá-los no mesmo turno, mesmo que sejam unidades diferentes. A única exceção desta regra é o poder Smite, que pode ser lançado várias vezes, mas por Psykers diferentes, pois como já foi dito, um único Psyker não pode tentar lançar o mesmo poder duas vezes no mesmo turno. Caso o Raivo Tyrant queira lançar outro poder, o Librarian não poderá tentar bloquear o poder Danai do Witch, pois cada Psyker possui uma quantidade limitada de vezes que pode tentar bloquear poderes específicos por turno. No caso do Librarian, ele pode tentar bloquear apenas um poder por turno. Fase de Tiro A fase de Tiros é dividida em várias etapas. Escolha a unidade que irá atirar. Escolha os alvos desta unidade. Escolha as armas que a unidade irá utilizar. Resolva os ataques. Faça o lance para acertar. Faça o lance para ferir. O inimigo aloca os ferimentos. O inimigo faz o lance de salvamento e aplica-se os danos. Para escolher uma unidade, ela tem que estar em condições de poder atirar. Ou seja, não pode ter avançado ou ter feito uma retirada na fase de movimento ou estar a uma plegada ou menos de uma unidade inimiga. Algumas regras especiais podem cancelar essas condições. permitindo que uma unidade possa atirar mesmo tendo cumprido uma dessas condições. Por exemplo, o Hive Tard com asas pode atirar depois de realizar uma retirada, pois possui a palavra-chave Fly. Tomemos como exemplo esta unidade de esquadrão tático dos Dark Angels. Eles andaram na fase de movimento, mas não avançaram e estão a mais de uma polegada de qualquer unidade inimiga. Temos aqui as informações das armas desta unidade. Temos a distância máxima, o tipo de arma com a quantidade de ataques, a força, o valor de penetração de armadura, a pouco, e o dano, D, além de qualquer habilidade especial que a arma possa ter. cada tipo de arma possui uma regra especial diferente. Armas de assalto. A miniatura pode atirar com esta arma mesmo que tenha avançado na fase de movimento. Caso tenha avançado, portanto, terá uma penalidade de menos um nos lances para acertar durante este turno. Armas de rajada. A miniatura dobra a quantidade de ataques que ela faz com esta arma se o alvo estiver a metade da distância máxima com o mais próximo. Armas pesadas. Se a miniatura tiver se movido na fase de movimento deste turno, ele terá uma penalidade de menos um nos lances para acertar. Pistolas. A miniatura pode atirar com a pistola mesmo se houver inimigos a uma polegada ou menos de sua unidade, mas deve atirar contra a unidade inimiga mais próxima. Ele poderá atirar mesmo que uma outra unidade aliada esteja a uma polegada ou menos desta unidade inimiga mais próxima. Entretanto, caso a miniatura tenha mais de uma arma, ela terá que escolher entre atirar com as armas com a regra pistola ou atirar com as outras armas. Granadas. Quando uma unidade for atirar, uma única miniatura da unidade que esteja equipada com uma granada pode arremessá-la ao invés de tirar com todas as outras armas. Passamos então para a escolha dos alvos. Para isso, a unidade inimiga deve estar dentro do alcance da arma, informação presente na ficha de dados, e tem que estar visível para a miniatura que irá atirar. Além disso, não pode haver nenhuma unidade aliada a uma polegada ou menos dessa unidade alvo. Além disso, outra condição é que se a unidade alvo for um personagem, ou seja, que tenha a palavra-chave character, ela só pode ser escolhida como alvo se for a unidade inimiga mais próxima da unidade que irá atirar, ou se ela tiver o valor de ferimentos de 10 ou mais. Os Dark Angels desse Tactical Squad vão escolher como alvo para seus tiros a unidade Chaos Cutists e a unidade Chaos Spawn. O Demon Prince não pode ser alvo dos tiros, pois ele é um personagem com menos de 10 ferimentos e não é a unidade mais próxima da Tactical Squad. Escolhemos então como vamos repartir os tiros para cada alvo. Uma miniatura pode atirar com todas as armas que possuir e pode escolher atirar cada arma em um alvo diferente. Claro, deve-se levar em consideração a restrição ligadas ao tipo de arma. Por exemplo, este Dark Angel da Tactical Squad está equipado com uma Bolt Gun, uma Bolt Pistol e granadas. Normalmente ele poderia atirar com as 3 armas, mas a regra de granada diz que para usar ela apenas uma miniatura da unidade pode usá-la em troca de todos os outros disparos com as outras armas. De forma similar, a regra de pistola diz que se atirar com a Bolt Pistol ele não poderá atirar com nenhuma outra arma de outro tipo. Sendo assim, apesar de ter 3 armas de tiro diferentes, os tipos delas fazem com que a miniatura possa atirar apenas com uma delas nessa fase de tiro. Da mesma forma como cada arma de uma miniatura pode atirar em um alvo diferente, uma unidade que contenha várias miniaturas pode ter cada miniatura atirando em um alvo diferente. Sendo assim, vamos escolher então para que todos os Dark Angels dessa unidade de Tactical Squad armados com Bolt Guns irão atirar contra os contistas enquanto o outro armado com Plasma Cannon irá atirar em Caos Spawns. Escolhe-se então um dos alvos e se resolve todos os estilos contra esse alvo antes de passar para o próximo alvo. Começamos então a resolver os ataques. Os ataques podem ser resolvidos um por vez ou pode-se resolver os ataques todos de uma vez. Como a distância permite que todos os Dark Angels possam atirar nas unidades alvo, faremos todos os ataques ao mesmo tempo. O primeiro passo é fazer o lance para acertar. Verifique na ficha de dados da unidade qual é o valor da perícia balística da miniatura. Ballistic Skill BS Para atingir o alvo deve-se conseguir um resultado igual ou maior do que este valor no lance para acertar. No caso, o Space Marine tem um valor de Ballistic Skill de 3+. Iniciando os ataques contra os curtistas com as Boltguns pegamos então a quantidade de ataques referente a estes Teals. A Boltgun é uma arma de rajada única ou seja, faz um ataque cada vez que atira. Entretanto, como estamos a menos da metade de sua distância máxima, dobramos o número de ataques. Sendo assim, todos estes Space Marines que estão a menos de 12 colegadas dos curtistas irão jogar o dobro de ataques. Lembre-se que um resultado de 1 no dado é sempre uma falha, independente de qualquer modificador que possa estar aplicado. Tivemos então todos estes acertos para tentar ferir o alvo. Para se descobrir qual o valor necessário do dado para conseguir ferir, temos que comparar a força da arma Strange S contra o vigor do alvo Toughness T conforme a ficha de dados das respectivas miniaturas. Consulta-se então a tabela para lance de ferimento. Como a força da Pultigan é de 4 e o vigor do curtista é 3, o resultado necessário para ferir o dado é de 3 ou mais. Lançamos então os dados. Agora, o adversário irá alocar os ferimentos. O jogador que monta o valor ou ao escolhe então qualquer miniatura da unidade, mesmo que esteja fora o alcance ou da linha de visão da unidade que está atirando. Entretanto, se a unidade possui miniaturas com múltiplos ferimentos e houver uma miniatura que já tenha perdido algum ferimento, então, obrigatoriamente, esta miniatura ferida receberá os tiros até perder todos os ferimentos ou recuperá-los completamente de alguma forma. Uma vez definida a miniatura que irá receber os ferimentos, faça então um lance de salvamento, Save and Throw. Os curtistas possuem o valor de armadura Save de 6+, ou seja, para cada 6 que tirarem o dado irão cancelar um dado de ferimento. Como todos os curtistas se encontram dentro desta cratera, esta cratera irá fornecer um bônus de cobertura para a unidade, ou seja, o lance de armadura para os curtistas será de 5+, ao invés de 6+. Verificamos, então, qual é o valor de penetração de armadura da arma. Este valor irá penalizar o valor de armadura do alvo. Por exemplo, se a Bolt Gun tivesse um valor de AP de menos 1, o valor para o lance de armadura dos curtistas voltaria a ser 6+. Se, por exemplo, fosse uma arma com AP menos 2, seria de 7+, ou seja, para cada ferimento realizado com esta arma, os curtistas não teriam nenhum lance para salvar e receberiam diretamente o dano da arma. Além do valor de armadura, algumas unidades possuem o valor de invulnerabilidade. este valor nunca é modificado pelo valor de penetração de armadura de armas e nem por cobertura. Caso a miniatura tenha este valor de invulnerabilidade, o jogador pode escolher entre ele ou o valor de armadura, mas apenas 1. Voltando ao nosso exemplo, a Bolt Gun possui um valor de penetração de armadura de 0 e como os curtistas se encontram na cratera, possuem um bônus de menos 1 na sua armadura. Assim, lançamos os dados referentes aos ferimentos causados e cada resultado de 5 mais irá cancelar um ferimento. No final, os curtistas receberam então todos estes ferimentos. Cada ferimento pode causar uma quantidade de dano diferente. Uma Bolt Gun faz um dano apenas por ferimento, mas, por exemplo, um ganho de plasma que faça um tiro sobrecarregado causa 2 contos de dano para cada ferimento que não for salvo. A quantidade de dano é alocada apenas na miniatura que recebeu o ferimento, ou seja, se a miniatura com apenas 1 ferimento receber 2 de dano, ele perderá esse único ferimento que possui e os danos excedentes serão perdidos, ou seja, não passarão para a próxima miniatura de unidade. Alguns ferimentos são mortais, mortal homens, como os causados pelo poder psíquico ou smite. A diferença desses ferimentos mortais é que eles ignoram qualquer tipo de armadura ou de invulnerabilidade, ou seja, a miniatura não terá nenhum lance para se salvar do ferimento. Caso o dano deste ferimento mortal seja maior que o número de ferimentos que a miniatura tem, então, os danos excedentes não serão perdidos, diferente dos ferimentos normais, ou seja, os danos excedentes irão ferir automaticamente outra miniatura da mesma unidade e continuar ferindo até todos os danos morais terem sido atribuídos. FASE DE CARGA A fase de carga é dividida em quatro etapas Escolha uma unidade para realizar a carga Escolha os alvos da carga Os alvos fazem o tiro de reação overwatch Faça o teste de carga e o movimento de carga Começando nosso exemplo primeiro devemos escolher qual unidade nós irá realizar a carga Qualquer unidade que não tenha feito uma retirada ou fallback ou avançado advença neste turno e que não tenha nenhuma unidade inimiga a 1 polegada ou menos pode realizar uma carga desde que tenha pelo menos uma unidade inimiga a 12 polegadas É importante considerar que mesmo que você tenha um bônus que aumente a sua distância de carga você só pode realizar cargas contra inimigos a até 12 polegadas Escolhe-se então os alvos Os alvos por sua vez irão realizar um tiro de reação overwatch A unidade poderá realizar esse tiro toda vez que uma unidade declarar uma carga contra ela Entretanto se houver alguma unidade inimiga a 1 polegada ou menos ele não poderá atirar O tiro de reação é resolvido da mesma forma que na fase de tiro Com exceção que independente do valor da perícia balística da unidade ou de qualquer modificador que possa haver nele será necessário sempre um resultado não modificado de 6 no dado para ter sucesso no lance para acertar Tendo resolvido o tiro de reação realiza-se o teste de carga lançando dois dados O resultado da soma dos dados é a distância máxima que as miniaturas da unidade que está realizando a carga poderão se mover nesta carga Escolhe-se então uma miniatura da unidade e ela deve se mover de forma que termine o seu movimento a uma polegada ou menos de uma miniatura da unidade inimiga que foi alvo da carga Então move-se as outras miniaturas da unidade usando a distância máxima do resultado do teste de carga sendo que a unidade tem que terminar em coerência a duas polegadas de um ou outro modelo de unidade e nenhum modelo pode terminar a uma polegada ou menos de uma unidade inimiga que não tenha sido alvo desta carga Se não for possível fazer isso a carga terá falhado e nenhuma miniatura da unidade que está realizando irá se mover Depois de terminar a carga com uma unidade se escolhe outra unidade que você queira realizar a carga e repete-se o processo até não haver mais unidades que possam realizar a carga ou que você não queira que se realize outra carga Intervenção Heroica Depois de terminar todos os movimentos de carga o seu adversário pode realizar uma intervenção heroica Cada unidade que possua a palavra-chave Caracter e que esteja a 3 polegadas ou menos de uma unidade inimiga pode então se mover até 3 polegadas desde que acabe esse movimento mais perto da unidade inimiga mais próxima Fase de Combate Esta fase é dividida em várias etapas Escolha uma unidade que irá combater Faça um movimento de empilhamento Pai Lindo Escolha os alvos para os ataques Escolha as armas de combate corporal Resolva os combates Lance para acertar Lance para ferir Alocação dos ferimentos Lance para salvar Inflige o dano Movimento de Consolidação As unidades que podem combater são todas as unidades suas ou do seu oponente que estiverem miniaturas a 1 polegada ou menos de uma unidade adversária Entretanto as unidades que realizaram uma carga neste turno possuem a prioridade ou seja resolve-se todos os combates dessas unidades antes de passar para as outras Depois que todas as unidades que realizaram as caras combaterem o jogador ao qual pertence o turno escolhe a unidade sua que pode combater e resolver o combate Seu adversário então escolhe a unidade dele e realiza o combate alternando-se até que todas as unidades que possam combater tenham combatido O importante é que nenhuma unidade pode combater mais de uma vez na mesma fase de combate Esta unidade realizou a carga neste turno e irá combater Cada miniatura desta unidade pode então realizar um movimento de Pai Lim de 3 polegadas que pode ser em qualquer direção desde que a miniatura termine o movimento mais perto do inimigo mais próximo Atenção pois isso pode fazer com que a miniatura fique a 1 polegada ou menos de uma outra unidade inimiga que não tenha sido alvo da carga e isso é totalmente permitido Depois desse movimento escolhe-se então para cada miniatura qual unidade ela irá atacar Pode-se escolher qualquer unidade inimiga que esteja a 1 polegada ou menos da miniatura ou uma unidade inimiga que esteja a 1 polegada de outra miniatura da sua própria unidade que ela esteja a 1 polegada ou menos da miniatura atacante Ou seja as duas fileiras mais próximas do inimigo poderão combatê-lo Importante uma unidade que realizou uma carga só pode combater as unidades inimigas que foram alvo da carga Mesmo que alguma miniatura esteja a 1 polegada ou menos de uma outra unidade inimiga que não tenha sido alvo da carga não se poderá escolher essa unidade como alvo do combate Entretanto se a unidade não realizou uma carga neste turno as miniaturas dessa unidade podem escolher qualquer unidade inimiga que cumpra as condições para combate Algumas miniaturas possuem mais de um ataque e podem então dividir estes ataques entre os alvos elegíveis se quiser Da mesma forma uma unidade contendo várias miniaturas pode dividir os ataques de cada uma das miniaturas para qualquer alvo elegível Depois de escolhido como serão divididos os ataques pode-se escolher quais armas de ataque corporal serão usadas no combate Uma miniatura que possua mais de uma arma de combate corporal pode escolher qual arma utilizará para cada ataque Se a miniatura não possui nenhuma arma de combate corporal listada na sua ficha de dados então ele irá lutar com a seguinte arma Depois de escolher todas as armas para cada ataque resolva os ataques Resolva todos os ataques contra uma unidade antes de se passar para a próxima unidade Eles são resolvidos da mesma forma que os ataques de tiro Só que ao invés de usar a perícia balística você irá utilizar a perícia marcial Tendo terminado os combates a unidade pode então fazer um movimento de consolidação movendo-se até 3 polegadas em qualquer direção desde que fique mais perto do modelo inimigo que esteja mais próximo Terminado o combate de uma unidade escolha outra e repita as etapas até que todas as unidades que possuam uma unidade inimiga a 1 polegada ou menos tenham lutado Lembre-se que uma unidade só pode lutar uma vez a cada fase de combate Fase de moral Cada unidade que perdeu pelo menos uma miniatura durante o turno deverá fazer um teste de moral Começando pelo jogador que tem o turno antigo e depois alternando entre os jogadores deve-se escolher uma unidade sua para fazer um teste de moral Esse teste é feito lançando um dado e somando o resultado com a quantidade de miniaturas que foram mortas durante o turno corrente Se este resultado for menor ou igual ao valor de liderança da unidade nada acontece Entretanto se ele for maior do que o valor de liderança da unidade a unidade perderá uma miniatura adicional por cada ponto a mais que o valor de liderança O jogador que fez o teste escolhe quais miniaturas da sua unidade serão retiradas Mesmo que a unidade possua miniaturas com mais de um ferimento uma miniatura inteira é retirada para cada ponto de que falhou no teste A fase de moral é a última etapa do turno Repita então estas fases para cada turno até o final da partida Transportes Algumas miniaturas possuem a palavra-chave Transporte na sua ficha de dados Estas miniaturas podem ser utilizadas para transportar as tropas para a frente de batalha Cada transporte possui uma informação de capacidade de transporte que vai determinar quantas miniaturas aliadas e de que tipo poderão embarcar nele Pode-se embarcar várias unidades diferentes no mesmo transporte desde que não se ultrapasse a capacidade de transporte Por exemplo este Rhino dos Space Marines tem uma capacidade de transporte de 10 miniaturas com a palavra-chave Infantaria mas que não possuam as palavras-chave Jump Pack Terminator Primaries Centurial Uma unidade pode iniciar a partida embarcada em um transporte ou fora dele Para se embarcar em um transporte depois do início da partida todas as miniaturas da unidade devem terminar o seu movimento dentro de 3 polegadas de distância do transporte Remova então a unidade da mesa e coloque de lado e considera-se que ela se encontra dentro do transporte Unidades que estiverem embarcadas não podem fazer nada e não podem ser afetadas por nada enquanto estiverem dentro do transporte a menos que alguma regra permita alguma exceção Se um transporte for destruído todas as unidades devem desembarcar imediatamente antes de remover a miniatura do transporte Lance um dado para cada miniatura que estava embarcada e para cada um que tiver como resultado uma das miniaturas que estava embarcada a sua escolha será retirada como uma baixa Uma unidade que inicia a sua fase de movimento embarcada no transporte pode desembarcar antes que o transporte se mova Ao desembarcar coloque as unidades que estavam embarcadas a 3 polegadas ou menos do transporte tendo que ficar a mais de 1 polegada de qualquer unidade inimiga Se alguma miniatura não conseguir desembarcar respeitando estas limitações então ela será destruída As unidades que desembarcarem podem agir normalmente no túnel podendo inclusive mover-se atirar realizar cargas e combater Note que mesmo que a unidade que desembarcou não se mova na sua fase de movimento o fato delas ter desembarcado conta como se elas tivessem se movido durante a fase de movimento Por exemplo isso acarretaria uma penalidade de menos 1 no lance para acertar destas miniaturas caso elas queiram atirar com um canhão de plasma na fase de tiro pois se trata de uma arma pesada Existem alguns elementos adicionais que não foram tratados neste vídeo como as regras para a construção dos exércitos as regras para os diferentes elementos e cenários e as regras para as diferentes missões Assim recomendo a leitura do livro de regras básicas O objetivo deste vídeo foi te passar as informações sobre a mecânica básica do jogo Existem algumas regras nas fichas de dados das unidades que podem gerar exceções em relação a estas regras básicas apresentadas aqui Então é importante conhecer as informações de suas unidades e também do seu adversário Você encontra essas informações nos livros de index do respectivo exército Caso tenha gostado do vídeo Nos siga curta compartilhe e comente abaixo Se tiver ficado alguma dúvida comente abaixo ou entre em contato que tentarei da melhor forma responder Grande abraço até a próxima e Oh the Emperor